Oi Perla, aqui é Nicole Bausa, Fonecast que programa Fone na TV Acompanhe o seu trabalho, acho você linda, uma flor Estou aqui para te desejar muita saúde, muita paz Muitos anos de vida, feliz aniversário Que você continue essa mulher menina, essa moleque que você é Toda carinhosa, linda, sempre acompanho suas matérias E seus fãs sempre falam muito bem de você Beijo, que Deus te proteja sempre